VAM TV na Expo Music 2013 aqui no estande da Abro com o Lucas para falar agora da Variax. Essa Variax James Tyler tem algumas coisas diferentes das outras Variax antigas, da 300, 600, da 700. O que mudou na Variax? Na verdade a principal mudança da Variax foi a introdução de um luthier famoso nos Estados Unidos que se chama James Tyler. Esse cara já fez guitarra para todos os famosos, todos os caras, para todo mundo. E a Line 6 pediu esses três principais modelos. Aqui a gente está com um modelo inspirado em uma Les Potem, um modelo inspirado em uma Strato e um modelo inspirado em uma guitarra de rock mais pontuda, mais moderna. Mas basicamente a ideia da guitarra é a mesma. Uma coisa que as pessoas podem estranhar é a presença dos captadores magnéticos. Então essa é a primeira grande mudança da Variax. Eu tenho captadores magnéticos que eu consigo usá-la como uma guitarra convencional. Se a guitarra estiver sem bateria ou acabar a bateria ou tiver qualquer imprevisto, é uma guitarra convencional. Eu posso substituir os captadores, colocar da marca e modelo da sua preferência. Então assim, é uma guitarra normal, usa cordas normais. A gente ouve perguntas absurdas. Ah, mas ela não desafina? Não, ela desafina se a corda estiver velha, ela vai ter som de corda velha. É uma guitarra como a sua. A única diferença é que ela vira excepcional quando a gente aperta esse botão. Esse botão aqui eu tenho os modelos de guitarra que ela simula. Eu tenho modelos simulados, baseados em Telecaster, por exemplo. Modelo baseado em Strato, por exemplo. Les Paul. Até a alteração de ganho dela, assim, de uma guitarra de single coil para a handbucket também. Exatamente. A Line 6 fez questão de deixar fiel como o som chega no sistema, como o som chega no amplificador. É esse tipo de diferença que você teria se você desconectasse o cabo do Malas Paul e conectasse numa Strato. Teria essa diferença de ganho, essa diferença de corpo de uma para a outra. Não é só aquele lance, ah, uma é mais grave, uma é mais aguda. Não. Tem toda a identidade da guitarra por trás disso, tá? Eu consigo ter, por exemplo, modelos de violões que são incríveis. O que eu vou ter que fazer é desabilitar aqui a simulação de amplificador do pod, né? Eu tenho o violão de 12 cordas, por exemplo. E ela começa a realmente ficar interessante quando eu combino com esse segundo botão que é uma outra novidade da James Tyler. Ela tem um botão embutido aqui de afinações. Eu tenho várias afinações pré-setadas que eu posso combinar com os meus modelos de guitarra. Por exemplo, de guitarra ou violão, né? Eu vou botar para o Malas Paul. Então, eu mantenho a afinação física das cordas em standard e eu vou passando pelas afinações, né? Vamos lá? Afinação standard, com um drop no misão agora. Drop no misão. Sem mudar nada, eu já volto o bordão na referência e baixo a guitarra inteira, meio tom abaixo, tá? Meio tom abaixo com um drop no bordão. O legal é que você não perde a pegada, né? Muda a afinação, que normalmente quando a gente faz o drop D ou diminui o tom, meio tom, você precisa regular a guitarra inteira novamente e tal, para ela ganhar a mesma pegada. Exatamente, você consegue usar as mesmas cordas, o mesmo calibre que você já está acostumado, a mesma maca, a mesma ação, o mesmo instrumento. Você deixa um instrumento reguladinho e vai trocando todas as características, afinações, a pegada continua a mesma. Você não precisa reestudar tudo, né? Outra coisa, tem algumas afinações abertas. Por exemplo, da D-Gad, que é super famosa, né? Ré aberto Lá aberto Barítono, né? Para o pessoal do rock E eu consigo combinar qualquer afinação com qualquer instrumento. Isso tudo é rapidinho. Se eu ligar ela numa Pod HD 500 com o cabo da Variax, eu consigo trocar os patches do Pod HD 500 com os patches dela. Então eu piso, eu tenho uma simulação num Marshall, num amplificador e eu já troco para um modelo de simulação de Fender aqui, por exemplo. Então, assim, vira um sistema que se completa, tá? A ideia da guitarra é simples, é você ter uma coleção de instrumentos dentro de uma, assim como pode te dar uma coleção de amplificadores dentro de um. A ideia é simples. O ideal para carregar, ao invés de carregar 3, 4 instrumentos para um show, para alguma coisa, você ter numa guitarra, ter som de violão, ter som de Gibson, som de Fender e levar numa só todos os instrumentos que você precisa. Dois cenários. Imagina, por exemplo, o músico de estúdio que ele vai ter que fazer uma gravação e ele não sabe em que pé que tá. Como é que tá a sua na batera, como é que tá a sua no resto da banda. E ele fala, putz, será que eu levo meu Lespo ou meu Strato? Não, leva as duas, entendeu? Leva elas reguladinhas com uma. Mas quantos jogos de corda eu preciso? Não, você precisa de um. Tá aqui, bonitinho, põe, né? Tá tudo reguladinho e chega lá, não, não gostei da Lespo, gostei da Strato. Ah, não, não gostei delas, vou pegar agora uma Gret. Eu tenho a simulação de todas elas aqui. Esse é o primeiro cenário. Imagina o cara que toca na noite. Que ele tem que ficar levando violão, trocando de afinação, colocando, né? Enfim, capo. É uma loucura isso. Leva uma guitarra, deixa reguladinha. Pode até ter um instrumento de backup lá, se você precisar. Mas, poxa, pode ter um instrumento levar num bag, não precisa despachar, não precisa ter problema de nada. Consegue fazer o seu trabalho inteiro com um instrumento só. Então, essa é a ideia da Variax. Na verdade, já é um projeto antigo, já tem, sei lá, mais de 10 anos de instrumento. Mas agora, pela primeira vez, feito por um Luthier, responsa mesmo, conhecido. Com captadores magnéticos, com botão de afinação. E ela já vem com uma interface que se chama Variax Workbench, inclusa, para que você consiga atualizar pela internet. Beleza. Esse foi o Lucas, aqui no estande da Abro Expo Music 2013, aqui na Vantv.